Escute Me proteger com o meu sentimento Vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor No ar Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Da sua voz Dizendo assim Te quero sorrindo pertinho Todinho dentro de mim No meu olhar No coração Oh minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Me embriagar no seu perfume Tem o ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Tu Uh 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 Venha, me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor, adoro ouvir o som Na sua voz, dizendo assim Te quero sorrindo pertinho, todinho dentro de mim No meu olhar, no coração Oh, minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Embriagar no seu perfume Tem o ciúme dos seus olhos em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viaja toda noite pra outra dimensão Uh, uh, uh Uh, uh, uh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh